E agora provérbios capítulo 23, verso 15 e 16 Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão Aquilo que os pais querem é ter orgulho dos filhos Tem filhos que infelizmente não dão orgulho para os pais, dão trabalho E eles só vão valorizar esses pais quando eles morrerem E eu descobri que quanto mais um filho chora no sepultamento de um pai e de uma mãe É que ele ajudou a matar Quando um filho e uma filha tem aquela serenidade Ainda que a pessoa chore, mas não dá aquele escândalo no sepultamento do pai e da mãe É porque o filho tem a consciência limpa de que fez o que podia para honrar os seus pais em vida Honrar um pai e uma mãe não é pôr foto deles na parede depois que morrer Ou se recusar a dar as roupas deles para os outros, não é isso não Honrar é isso aqui, é permitir o pai sentir grande alegria A mãe sentir grande alegria quando eles observarem você sendo bem sucedido na vida É se os pais sentarem e falarem Olha a minha filha dirigindo um louvor Olha o meu filho pregando Olha a minha filha sendo uma boa profissional Olha o meu filho contratando pessoas, abençoando outras famílias É isso que os pais querem É esse orgulho de olhar e falar assim Eu não perdi décadas da minha vida investindo nesse menino, nessa menina Dá esse orgulho para o seu pai, para a sua mãe hoje, você de qualquer idade Se você já não tem pai e mãe, dê esse orgulho para o seu pastor, para o seu patrão, para alguém de importância na sua vida Mas seja você alguém que honre pai e mãe e permita a eles sentirem o prazer de terem investido tantos anos da vida deles em você Seja louco por Jesus Seja louco por Jesus Seja louco por Jesus